Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado Zoo Happy Animals É isso aí, Gabriel, Zoo Happy Animals Isso Esse aqui é um simulador de trabalho no zoológico, Chi Eu tô vendo aqui já um crocodilo com a bocona bem aberta, cara Então, tá vendo que a gente tá ali com a nossa mão segurando a carne? Ah, é a nossa mão que tá ali Esse aqui é a gente Ah, que perigo, hein, menino? É, pra você ver, trabalhar no zoológico tem seus perigos, Chi Com certeza, Gabriel Mas antes de começar esse jogo aqui, a gente vai fazer um desafio do like No desafio do like de hoje, o Gabriel então vai usar aqui o jogo, certo, Gabi? Isso Pra alimentar o jacaré e é o tempo de você deixar o seu like Exatamente, antes de eu terminar de fazer isso, você tem que deixar o seu like E esse é o desafio Mas é rápido? Não sei, Chi, eu nunca joguei Então fica preparado aí, o Gabi vai começar em 3, 2, 1, valendo! Toma, toma aqui, jacaré Toma, jacaré, toma Nossa, que mão na bunda Acabou! E aí, conseguiu deixar o seu like? Então escreve nos comentários aí Nossa, Gabi, você tem que enfiar a mão na boca Você viu que perigo? Eu tô falando que é perigoso E tem um osso aqui pra fora E agora? Ai, são mais duas carnes Porque o crocodilo não tá se sentindo satisfeito Satisfeito só com uma Eu vou colocar aqui, Gabi, então Olha que perigo Olha Gente do céu, perigo de já pegar a mão Agora é você, Gabi Toma, jacaré Pegou o medo! Gente Gabriel Gente, você viu que apareceu um emoji assim, malvado? Que ele ia aprontar, Gabi Caramba, Chi Eu não sabia que ele pegava, você sabia? Eu não sabia Saiu arrastando Não sabia não, arrastou a gente Então toma cuidado, Gabi Então vou só colocar ali e jacaré a mão Tira um Isso Nossa, véi Nossa Nossa Viu perigosíssimo esse simulador Aquele funcionário já era Agora contratamos outro Olha lá, Gabi O jacaré já foi, ó A primeira fase Olha que legal É o zoológico todo, gente Bonito, né? Nova capacidade disponível Avário com elefantes Aviário Não é avário Ali é errado Então vou construir aqui, Gabi Não sei o que é Vai construir um elefante? Como que constrói um elefante? Construir o avário Pra você Ai, que bonitinho Que bonitinho Então é limpo e o bebê elefante Deixa comigo, Gabi Que eu vou jogar aqui, ó Comangueira, né? Tchau Olha lá Ele vai rolando Tá se divertindo, Gabi Eu tô errando um pouco o bebê Mas é difícil, viu? Acerta o bebê elefante Olha lá, Gabi Vai dando uns pulinhos Ih, rolou de novo Não tava tão limpo Não tava tão limpo Ah, ele já tá se sentindo limpo, Xi Tá, né? Desenvolvimento do zoológico Gabi, o que você quer? O aviário com hipopótamos Ou o aviário com macacos? Você tem que escolher, Gabi Vamos de aviários com macacos? Vamos de macacos Vai Vamos, escolhi já Boa Vamos pra lá O que a gente vai ter que fazer, Gabi? Ah, mas fomos pra outro lugar É só pra construir mesmo Pra escolher Os macacos são diferentes, hein, Xi? Leão e... Fecha a porta! Chile, você fez o leão e... Gabi, você que não fechou o negócio Bem feito Gente Fecha! Fecha! Não! Gabi, amor É pra você fechar pro leão ir pra lá, né? Ah, lá é leão e aqui é bicho Agora os carneiros tá comendo leão É assim que tá acontecendo a extinção Aí, ó, fecha a porta Fecha! Aí, isso Leão pro lado do leão Isso E os carneiros pro lado do... Leão, leão Leão Vai, pra lá Valeuzinho Re leão pra esquerda Agora pra cá Carneiro, cordeiro Pra direita Isso é carneiro? Não sei Talvez seja um malebre Não, talvez ele esteja tosado, Gabi Ah, é pra cá também, senhor Isso Isso Somos bons cuidando do zoológico Demorou, né? Destruímos dois leão aí Mas a gente aprendeu, né, Gabi? É, mas ninguém viu A gente não demora pra aprender A gente é inteligente Somos Ixi, inteligente demais Ah, agora que construiu, Gabi Construiu o aviário? Boa Olha quanta gente Tanta gente vendo Agora vamos ver, Gabi Olha lá, ele quer a banana Corra até as bananas Tá bom, deixa comigo, Xi Deixa, né? Eu vou controlando aqui o macaquinho, ó Ah, é pra pegar um monte Vai pegando um monte Que legal, hein? Vai fazendo a torre Aí eu vou desviando aqui Isso Pra ter o máximo de macaquinhos possíveis Nossa, é um buraco Vai, pega, Gabi Tô pegando, Xi Olha como você tá alto Nossa, é muito macaquinho Agora vai Vai Bananas para vocês à vontade Tem bananas para todos Olha como eles estão felizes Bonitinhos, Gabi Achei fofo, viu? Eu também Ah, você cuspiu aqui no tablet Acho que foi o macaco E agora, Gabi, ó Você quer um aviário com hipopótamos Ou um aviário com leões? Gabi, eu vi que já temos leões, né? Mas hipopótamo eu não vi aqui ainda Vamos de hipopótamo, então Vamos de hipopótamo Bem pensado, Xi Certo Então a gente vai construir ainda, ó Vai ser ali Tá, tá construindo, então Enquanto isso Vamos cuidar deles Ah, ovelha Corte o cabelo da alpaca O que é alpaca? Um bicho chamado alpaca? Não é ovelha? A mesma coisa? Não é carneiro? Pergunta pro Google Alpaca e ovelha não é igual? Achei que era coelho O que é alpaca? Não é a mesma coisa? Ah, alpaca Exatamente Alpaca é um animal mamífero Que pertence à família do camelo Nossa, parece mesmo Porque tem um Ela é muito parecida com ilhama Verdade, com a ilhama? Não, achei parecida com a ovelha Não sei o que estão falando É o Google que está falando Então, ela tem um pescoção Parece girafa também Alpaca, que legal Oi, alpaca Tudo bem? Vai, Gabi Eu sou o Gabriel E ela é a Shirley Tosa a alpaca, Gabi Corte o cabelo da alpaca Então pega na maquininha, gente Eu não estou conseguindo, Shirley Ah, é Tá Vou fazer um penteado Que ela vai achar da hora Fala o cabelo, viu, Gabi? Aí não é cabelo, não Não é tudo que é o cabelo dela? Eu acho que não Não era ali na cabeça dela? Já está bom, sim Não, não está nada Mas eu gostei Não estraga meu look Não, não é você, Gabi Não é você Agora eu vou cortar só aqui, ó Pra fazer tipo um colar Isso Olha que bonito que está ficando, Shirley Tem que completar ali em cima, ó Ah, eu não posso cortar só isso, ó Não Só isso aqui já ficou legal Não, tem que terminar, Gabi Aqui, alpaca Olha lá, caiu tudo, viu? Muito bem Não adiantou você ficar regulando o corte dela, Gabi Estamos ótimos cuidando dessa zoológica, hein, Chi? Estamos, estamos Deixa eu ver se já podemos construir Já Já Bora fazer então o aviário com o hipopótamos Que legal Olha lá, Gabi Controle a cabeça para pegar a comida Vai, Chi Controla a cabeça, vai Eu? Pega as comidas, vai Tá Ah! Chi O que acontece aqui? Se você é ruim, até controla o hipopótamo Eu sou Mas agora eu já peguei aqui, ó Isso Como que eu faço para pegar a outra? Afundou a outra melancia Vai comendo tudo Ah lá, ele que recusou essa Ele ficou super satisfeito Também? Cada melancia Que come, né? Ele comeu bastante, né? Ele chocou A gente não devia ter pegado ele, não Porque o leão era mais fácil de cuidar Que é só libertar e ele vai comer nos outros animais, né? O leão caça sozinho, né? Caça sozinho Então vamos pegar aqui, Gabi O... Aviário com leões O leões, isso Tá Quer dar alguma alpaca para ele? Não Tá bom Então vamos continuar, Gabi O que a gente vai fazer agora? Cuidar de animais A gente vai limpar as calçadas do zoológico Ah, que legal Porque as pessoas, Gabriel, elas sujam Isso é ruim É E aí só vai pra quem? Pra gente limpar Nossa, como vai rápido Gabriel, vai ficar sem voz Por quê? Olha lá, foi pro outro lado Bora pra cá Uou, 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 uou Muito rápido, hein? Nossa, limpo Parabéns Limpei as calçadas desse zoológico Bom é que a gente conseguiu já bastante dinheiro Pra construir o aviário com leões Já? Achei que o aviário era de aves Achei que era de avião Como que coloca aviários de leões? O que que tem que fazer? Ah Olha o jacaré, Gabi Olha o perigo A gente tem que levar essas carnes até os leões Mas tem o jacaré no meio atrapalhando todo o obstáculo Então vai, Gabi Porque ele também vai querer pegar a pé Não, não atrapalhando todo o obstáculo O jacaré é um obstáculo O jacaré é um obstáculo Vai, Gabi Tá Então eu vou por aqui Vai Tô indo Gabi, que torteira é essa? Achei que eu não sou bom no desejo Ah Mano, que jacaré rápido Segundo funcionário que perdemos Só hoje Tá difícil contratar Deixa que eu faça Caramba Não sabia que era tão preciso assim Tem que ser preciso, Gabi Ó, ó, ó Longe do jacaré Olha os leões amaram a carne Será que essa carne é do funcionário anterior? Gabi, olha aqui Agora ele tem que passar a ponte, ó Mas ele tem que parar aqui? Agora vai até ali, né, Xi? Vai No cuidado com o rapaz, Gabi Ô, gente, mas também isso é o quê? É um outro animal que tá dirigindo aquilo? É Não percebeu que eu tava indo na frente, não? Perdemos três funcionários só hoje, Gabi A gente não consegue colocar aquela plaquinha de sem acidente, sabe? É mesmo Certo Aí estão as carnes Esse ficou feliz Até dançou Parabéns Eu consegui o objetivo O que a gente vai fazer agora nesse zoológico, Gabi? Agora vamos fazer o desenvolvimento Você quer construir um armazém ou um aviário com filhotes? Vamos de armazém, né, Gabi? Porque se tem o armazém, significa que ele é importante Faz sentido Pra gente armazenar alguma coisa, né? Por isso que chama armazém Isso Então vamos escolher aqui o armazém Pra gente construir depois desta missão que vamos ver agora, Gabi Que garota de estratégias você, hein? Eu sou, eu sou Prepare a ração dos animais Ah, legal Corta, Xi Corta, corta Corta a banana Corta, corta, Xi Aí, calma Devagar Você falou corta Corta rápido, rápido Não, mais devagar, Xi Vai logo Não precisa ser tão rápido Corta Isso Olha Não acabou Parabéns Parabéns, Xi Gabi Não acabou mais Mas pra que ficar também cortando tanto assim? Tantas, ó Dê um abraço, hein Ah, a gente vai dar para os elefantes, é isso? É isso Organize a ração dos animais usando o elefante Abre a chave, Xi Esse pra cá Caiu a maçã Isso é maçã? Caiu a maçã Ah, o elefante só tá ali porque ele tá se divertindo Abre aqui, abre aqui, abre Nossa, Gabriel Você é muito bruto, gente Eu não vi que tinha aquela parte Vou fazer as coisas direitinho Ah Ah, tem um buraco É, é isso que eu tô falando E eu sou bruto Você tinha jogado só o negócio Não, Xi Então, ó Tem que abrir aqui Boa, boa Aí abre aqui E abre aqui Agora sim Tá vendo? Agora, Gabi Nós vamos construir o armazém, certo? Não sei Primeiro já Ah, já fui já, então É, que lá era o armazém Seja tonta Ah, era? Claro Onde você tava fazendo as rações? Na sua casa? Eu vou escolher Não vou com o filhote ainda, não Vou aqui aprimorar o crocodilo Tá, aviários com crocodilo Porque é perigoso o crocodilo Ele comeu dois funcionários já É fome Só hoje Tá com fome, coitada Então Olha quanta gente que está ali Quanta gente com dinheiro Ah, pega Tô clicando Tô clicando nos pensamentos Pegou tudo? Peguei Alimente o crocodilo Escolhe a comida adequada Você quer dar pro crocodilo O frango, a cenoura O que é frango, Gabi? Isso é tipo uma carne O frango, a cenoura ou a salsicha? Eu vou com essa carne aqui O frango, legal Olha lá, ele tá até pensando nisso Ah, ele tá pedindo frango mesmo Ai, o ovo tá tremendo Chico, cuidado Não esquece da... Ah, gente Não esquece da mão Vai Tira Boa Ah, mas eu quero salsicha agora Pediu a salsicha, tá Muito cuidado Coloca e tira a mão Nossa Muito bem, Gabi Passou raspando Agora Agora é só isso Ele quer outra salsicha, Gabi Por sua Ah, como que é risco? Será? Ai, gente Vai Põe ali Cuidado com a mão Nossa Beleza Ai, Gabi Não perdi a mão, hein? Não era mais fácil dar comida pro crocodilo Utilizando algum objeto longe, grande? Com certeza Não é a melhor estratégia Enfiar a mão na boca do crocodilo pra alimentar, né, Gabi? Eu duvido que alguém tenha um zoológico e faça isso, né? E aí, você quer continuar explorando aqui o zoológico? Shirley, eu gostei muito desse jogo, viu? Eu também Então escreve aí nos comentários por que você ia falar Porque tem coisas variadas Tem Tem É muito divertido, parece ser muito bonitinho E parece ser... Divertido Falei isso aí, já Já? Então escreve nos comentários E agora vamos pro momento dos beijinhos? Boa! Beijos pro Cadu de Petrópolis, Rio de Janeiro Que legal! Beijos pra Vitória Miguel e Gabriel de Guarulhos, São Paulo Aê! Beijos pra Lara Paulista do arroba lara.elis.87 Que legal! Um super beijo pra todos vocês Não esquece, pessoal, que a gente posta vídeos aqui todos os dias Então é só colar porque tem vídeo novo todos os dias, às duas da manhã É isso aí Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais Que tá aparecendo aqui na tela, ó A gente se vê no próximo vídeo Tchau!